Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e hoje eu trago pra vocês uma notícia assim realmente bombástica, como que a Marvel tá planejando a inclusão do Wolverine no MCU. Roda a vinheta! Wolverine, o herói que talvez seja o mais famoso da equipe dos X-Men, personagem eternizado nos cinemas pelo ator Hugh Jackman e até hoje a gente torce pra que ele aceite voltar pra esse papel que ele, teoricamente, deixou no filme Logan, de 2017. Desde que a Disney comprou a Fox, o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, vem tentando trazer o Hugh Jackman pro papel diversas vezes, onde já foi oferecendo uma bolada pro Hugh Jackman, ele mesmo assim bateu o pé e falou que não quer voltar ao papel, que ele já tá com uma certa idade, não aguenta mais fazer aquela dieta, deixar aquele corpo monstruoso, ele não quer voltar, que eu não estou suportando mais. Então, aparentemente, a Marvel está cogitando outros candidatos pro papel. E galera, se vocês chegaram no canal agora, por favor, se inscreva no canal, conto muito com a ajuda de vocês, dá o like, dá a curtida aí no vídeo e não se esqueça de clicar no signinho, toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. E de acordo com as fontes dos bastidores, que já trouxeram o lançamento de todas aquelas séries da Disney+, antes mesmo delas serem oficialmente anunciadas, dizem que o Kevin Feige e toda a sua equipe criativa tem diversas opções na mesa pra trazer o Wolverine em futuros projetos da Marvel nos cinemas. Rumores já disseram que o Hugh Jackman aceitaria voltar pra uma pontinha no universo Marvel, simplesmente pra ser morto pelo Deadpool, no que seria o terceiro filme, fechando a trilogia do Mercenário Tagarela nos cinemas. Outras fontes disseram que o Wolverine vai ser introduzido no segundo filme do Pantera Negra, onde ele vai tentar buscar respostas pra tudo aquilo que tá acontecendo com o corpo dele, visto que depois que ele saiu do projeto Arma-X, o corpo dele foi totalmente revestido de adamante, e adamante, pra quem não sabe, é o metal que deriva do vibranium. E praticamente o lugar do universo Marvel que tem mais fonte desse material é o Wakanda, a terra do Pantera Negra. Porém, o rumor que eu quero trazer pra vocês talvez seja aquele que seja mais consistente. As mesmas fontes que já trouxeram que sim teria a série do Percy Jackson na Disney+, já confirmada, e que também já tinha adiantado que ia sim ter as séries da Mulher Hulk e da Miss Marvel no Disney+, e a fonte acertou nos três vazamentos. Essa mesma fonte diz que a gente vai ver o Wolverine fugindo no norte do Canadá, que é a terra natal dele, justamente depois que ele conseguiu escapar do laboratório onde estavam desenvolvendo o projeto Arma-X. Porém, no meio do caminho, o Wolverine totalmente descontrolado estaria deixando um rastro de destruição por onde ele passa, matando um monte de gente, inocentes, pessoas que estão tentando caçar ele. E aí que o governo canadense tem a ideia de colocar uma equipe de super-heróis atrás dele. E não é os Vingadores, não, vai ser a Tropa Alpha. Pra quem não sabe, a Tropa Alpha é uma super-equipe dos quadrinhos com alguns mutantes e alguns outros personagens que formam tipo um Vingadores B. E essa equipe vai ter a formação original dos quadrinhos, que reúne alguns membros famosos dos X-Men, como Estrela Polar, também teria o Guardião, a Aurora e mais uma porrada de heróis. Porém, a notícia mais bombástica é que vai ter um outro personagem que tá meio que depressivo ultimamente no universo Marvel, não tá fazendo muita coisa, e é o Hulk. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei meio decepcionado do jeito que trataram o Hulk no Vingadores Ultimato. Eu queria que realmente ele tivesse aquela imponência de novo, aquele Hulk raivoso, e que desse uma surra no Thanos, levando a revanche que a gente viu lá em Vingadores Guerra Infinita. E isso, infelizmente, não aconteceu. Que porcaria, hein? De acordo com esses rumores, o Hulk sofreria uma nova transformação, possivelmente sendo o imortal Hulk, que é uma das últimas versões do Hulk dos quadrinhos. É um Hulk mais feroz. Tudo que a gente, basicamente, quer ver no cinema. E é importante lembrar que o Hulk e o Wolverine já se enfrentaram nos quadrinhos, em desenhos animados, em filmes animados. Os dois realmente não se gostam, e toda vez que eles têm uma oportunidade, eles caem no pau. Ai, que delícia! E já que a Marvel não pode usar o Hulk como personagem principal de um filme solo, visto que tem uma puta de uma confusão junto com a Universal, que é o estúdio que detém os direitos de adaptação do personagem pras telonas, a Marvel só tem uma escolha, que é sempre colocar o Hulk como personagem coadjuvante. Foi assim em Thor Ragnarok e foi assim nos filmes dos Vingadores. E nada mais sensato do que a Marvel colocar o personagem junto com o Wolverine. Colocar um filme solo do Wolverine com o Hulk como personagem de apoio. E por algum motivo que a gente ainda não sabe qual é, o Hulk também estaria caçando o Wolverine. Então a porrada vai basicamente acontecer entre Wolverine, tropa alfa e Hulk. Vai estar todo mundo contra todo mundo e esse filme realmente promete. É interessante também notar que o filme ainda está em seu desenvolvimento inicial. Ainda estão querendo contratar um roteirista para escrever, eles têm a ideia na cabeça, mas não sabem como é que isso vai se desdobrar nos anos futuros. É, basicamente a Marvel tem um monte de projetos que estão em estágios iniciais de desenvolvimento e a gente não sabe realmente se isso vai para frente, se vai virar um filme, ou se realmente eles vão engavetar e esquecer que isso existiu. A Marvel também quer trazer a tropa alfa, depois de ter apresentado a equipe nos cinemas, para uma série na Disney Plus, porque eles acham que a equipe não tem um certo apelo para virar um filme, uma trilogia de filmes igual o Guardiões da Galáxia foi. E essa foi a notícia de hoje, galera. Conta para mim, vocês estão animados para ver isso nos cinemas? Se realmente querem ver esse embate entre o gigante esmeralda do Hulk e o Wolverine, que talvez seja o mutante mais casca-grossa dos quadrinhos. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!